Fala rapaziada, e aí, belezão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aproveita, dá um likezinho aí, ative aí o sininho de notificação pra você ficar ligado nas nossas próximas receitas. E hoje, a gente vai fazer hambúrguer artesanal, se ligou? Fácil, prático e gostoso. Já é? Se liga aí nas receitas, se liga nos insumos que eu vou apresentar aqui pra vocês, e tamo junto, demorou. Então rapaziada, o que a gente vai precisar aqui? Aqui a gente tem um blend de assém com fraldinha, tem 160 gramas de carne aqui, aqui a gente tem sal, aqui a gente tem pimenta-do-reino, e eu vou dar uma dica com isso aqui, ó. Isso aqui são cubos de bacon, que a gente vai fazer um crocante de bacon com a gordura que sai desse bacon, a gente vai fritar o nosso blend. Se ligou? Vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês, pra vocês verem como é que é simples. E vou dar um bisu aqui também. Aproveitando, agora já vou dar logo um bisu. Se liga só, aqui tá a carne. Pra gente poder fazer um hambúrguer, o que a gente vai fazer? A gente pressiona, a gente faz esse movimento aqui, que é pra poder tirar todo o ar que possa ter dentro dessa almôndega gigante aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai apalpando, a gente vai descer ela dessa maneira e depois a gente vai achatar. Se ligou? consertando aqui a lateral, achata mais um pouco, conserta a lateral e a gente tem o formato do nosso blend de hambúrguer artesanal. Beleza? A gente vai deixar pra poder temperar ele na hora que ele tiver na frigideira. Vou mostrar o próximo passo aqui e tamo junto. Então rapaziada, aqui ó, o próximo passo. O próximo passo a gente dá uma douradinha nesse bacon. O que que acontece? Esse bacon tá bem magrinho, tá ligado? Eu vou utilizar aqui um pouco de azeite pra poder acelerar esse processo, pra ele poder ficar bem fritinho. Quando ele tiver no ponto correto aqui, eu vou mostrar pra vocês. E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o fundo desse bacon, que ele vai soltar um pouco de gordura junto com esse azeite, pra gente poder tá grelhando o nosso blend. Beleza? Tamo junto. Então rapaziada, aqui ó, o ponto do bacon é esse, tá ligado? Por que que o ponto do bacon é esse? Porque o bacon ele continua fritando. Se a gente deixar ele ficar muito mais na gordura, ele vai torrar, tá ligado? E daqui a pouco ele vai continuar ali com o seu processo. O que que acontece? Vamos aproveitar essa gordura aqui e vamos colocar o nosso blend bolado. O que que a gente vai fazer no blend bolado? Sal. Lelele, depois a gente joga sal do outro lado também. Pimentinha do reino, pra poder dar aquele toque todo especial. Quanto tempo? Cara, vamos deixar aqui 5 minutos. Se ligou? Não mexe, botou ele aqui, deixa ele aqui. 5 minutinhos depois, pá, a gente vira. Depois a gente deixa esse hambúrguer dar uma descansada e vai ficar um tiro. Então rapaziada, ali ó, depois de 4 minutinhos o que que a gente faz? Eita lele, meu Deus, que delícia hein? O que que a gente vai botar aqui? Sal. A carne vai começar a desidratar, vai começar a subir aquele sanguinho aqui, vai absorver esse sal e essa pimenta. Se ligou? Mais 4 minutinhos desse lado aí e vai ficar top. O que que acontece? Depois disso aqui ficar pronto, a gente vai fazer o cheeseburger. Vou jogar um queijo aqui por cima, vou ensinar uma macetinha aqui pra poder derreter o queijo e vou mostrar os próximos passos. Então rapaziada aí ó, depois de 4 minutinhos, nosso blend está no ponto, o que que a gente vai fazer? Queijinho, tem? Falei pra vocês que ia dar o pulo do gato, qual que é o pulo do gato? O que que a gente faz ó? Coloca um pouquinho de água e abafa. 30 segundos, nada mais do que isso. Quando a gente tirar aqui, a mágica aconteceu, vamos contar. 20, 20 e pouco, trelele, chegando quase 30. Quando chegar mais ou menos 30, o que que a gente faz? Deixa eu pegar um pano, senão eu vou queimar a mão. Não, vou tentar com a mão mesmo, sabe o que é mão de cozinheiro? Aí ó, o que que acontece? Top, derretidinho, demorou. Vou fazer a montagem aqui do hambúrguer, vou fazer a apresentação pra vocês e já é. Então rapaziada, eu vou dar mais um bisu pra vocês aqui ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma untada nessa frigideira aqui com a manteiguinha, top. Pra quê? Pra gente poder colocar o pão aqui. Por que que a gente vai fazer isso com o pão? A gente vai criar uma crosta caramelizadazinha top, crocante aqui. Pra quando a gente colocar o nosso blend, ele vai soltar os sucos da carne pra ele não deixar esse pão mole. Quando chegar no ponto aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mas leva mais ou menos aqui um minuto e meio, dois minutos e vou mostrar. E demorou. Então rapaziada, aqui ó. Depois de dois minutinhos, esse é o resultado. É isso que a gente precisa aqui ó. Tostadinho, topizada. Vou fazer aqui agora a montagem do hambúrguer pra vocês. Se ligou? O que que acontece? Olha que maionese. Olha isso aqui. Maionese caseira. Quer aprender a fazer essa maionese? Acesse aqui ó. O link tá aqui em cima aqui. Esse vídeo tá disponível pra você poder aprender a fazer essa maionese. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa maionese aqui. Pra poder dar muito sabor pro nosso hamburgão. Se ligou? A gente vai pegar aqui agora o nosso blend. Vai colocar aqui o queijinho derretido. Ih! Cebola roxa caramelizada. Quer aprender a fazer? Tá aqui também ó. Tá aqui em cima do vídeo. Clica aqui que você vai aprender a fazer. Ó. A gente vai pegar, vai colocar cebolinha roxa caramelizada. Você ligou? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar esse crocante de bacon. Pra quê? Pra poder trazer um leve defumado pro nosso hambúrguer. E pra poder equilibrar com a doçura dessa cebola roxa caramelizada. Brother. Olha isso aqui. Olha que maravilha. Olha que top. Top. Agora chega o momento pra gente experimentar, né? Vamos ver. Hum. Hum. Top demais. Muito bom. Quero ver. Hum. Quero ver vocês fazendo também. também. Muito gostoso. Tudo na boa. Maionese. Cebola roxa caramelizada. Crocantezinho de bacon. Nosso hamburgão. Esse blend delicioso de assém com fraldinha. Tá ligado? Aqui um bequinho. E aí? Qual é a tua desculpa? Bora cozinhar. Te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.